O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos Ele me leva, por amor do Seu nome. Ainda que eu atravessasse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são meu amparo. Preparais para minha mesa a vista de meus inimigos, derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.